Olá, aluno. Eu sou o professor Raul Brandão. Estarei juntamente com você em técnicas de programação, disciplina do quarto período do curso de licenciatura em informática. Minha formação acadêmica é de técnico em informática pelo IFES, bacharel em sistemas de informação pela UNES, mestre em engenharia de produção pela UENF e doutor em informática pela San Carlos. Nessa disciplina, você aprenderá as principais técnicas de programação, que permitem a criação de estruturas de dados usadas para solucionar desde problemas mais elementares até os mais complexos. Teremos como base em nossos estudos o fascículo da disciplina e outros materiais a serem disponibilizados no decorrer das semanas. Nossas avaliações serão através de tarefas, questionários e provas. Vale lembrar a você da importância de cada atividade ser realizada em seu devido tempo. Estudo e dedicação sua irá gerar bons resultados e, por consequência, um bom aproveitamento da disciplina. Assim, espero que a disciplina seja proveitosa para você. Desejo muito sucesso nessa caminhada. Até mais!